Dias Fantasias Melancolias Quero esquecer Os meus dias Fantasias 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 Melancolias Pretendo esquecer Hoje o sol nasceu Eu lembrei De você Logo vai chover Eu pensei Que você E eu Estávamos Juntos Dias Fantasias Melancolias Quero esquecer Os meus dias Fantasias Fantasias Melancolias Pretendo esquecer Hoje Hoje o sol nasceu Eu lembrei De você E eu Logo vai chover Logo vai chover Eu pensei Que você E eu Estavamos juntos Do 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 Hoje o sol nasceu Eu lembrei de você Logo vai chover Eu pensei que você e eu Estávamos juntos Dias, fantasias Melancolias Pretendo esquecer